Olá gente, tudo bem? Meu nome é Gustavo e essa é a aula em que eu vou mostrar como importar vídeos e músicas para o Adobe Premiere. Na aula anterior nós aprendemos qual é a funcionalidade de cada uma dessas janelas, o monitor de fonte, o monitor de referência, a janela de arquivos do projeto e de timelines e sequências do projeto e a linha do tempo. Para nós importarmos vídeos existe mais de uma opção. Nós podemos ir em File e Import, nós podemos pressionar Ctrl e I ou nós podemos clicar com o botão direito aqui e clicar em Import. Ainda existe outra opção que é abrir a pasta em que estão os seus arquivos e simplesmente selecioná-los e arrastá-los para o programa, que é a forma que nós acabamos de utilizar, no arquivo e em Abrir, e ele foi corretamente importado para o computador. No próximo aula nós vamos mostrar como montar basicamente a edição, que é o recurso de corte, o início e o final, e trazer o vídeo com o áudio, trazer somente o vídeo ou trazer somente o áudio para a linha do tempo. Ok? Até já!